Ataca lá em cima Nice, nice, nice Mano, olha esse cara Calma, Adios, calma, já tô indo Ih, o que que eu abri aqui? Eu não tinha não abrido duas caixas Abrido Huuuuh Nossa, até bubu Mano, eu não prendi o braço dele, deu até a animaçãozinha que deu botando a pedra Agora vai, por favor Ah, agora foi Caralho, mó mãozona, imagina um tapa na tua cara Porra Porra Eu devo ter aberto Eu devo ter aberto Deve ter aberto Baú Uma coisinha diferente Vai, abre essa merda Tchau 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 Ssshh, o que é? Ssshh! Você sabe, nós precisamos. Eu senti algum sangue do mal entre nós, Kratos. Oh, todas as lembranças... Eles são desmolos, realmente. Vamos ver... Quantos sins você tem feito contra mim? Oh, é verdade, você matou minha filha, Athena! E o que mais? O que mais? Ah... E você matou meu irmão, Poseidon! E eu não me esqueci que foi você que mascarou a minha bonita filha! Eu vou ver você sofrer como eu sofrer. A sua alma é minha! Meu Deus... Agir! Sai! Sai! Meu Deus! Uuuuh! Ai! Eu não consigo defender isso, né? Eu não vou testar. Eu acho que isso dá para defender. Não! Isso não dá! Eu acho que não! Parece uma criança, velho! Eita porra! Ai! Ai! Quem? Ai! 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 Porra Aí, aí, aí É, Foch, então Olha, olha eu tirando esse Meu Deus, que eu... Ai, ai, nossa Que dor Nossa senhora Isso deve arder por um caralho Eu quase morri Meu lupo Ai Ele quer roubar minha alma Sai, sai, menino Sai De novo não Ai Ai Ah não, é esse ataque que ele pôs Lixo 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 Ai Mano, eu não dei parry 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 Não Não Nossa, como eu errei, eu errei Eu errei Não Não Não, não vou morrer não Eu tô com muita vida ainda Eu espero Ai, exiquei, agora eu exiquei Não foi Não foi Deio pra caralho Não, não Tá tudo bem Voltei Ó Ó Ó Vou abrir aqui no meio aqui, ó Bem aqui, 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 ó Lixo Lixo Eita, 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 as correntes Por que Por que? Não, não Não dá Eu ia falar por que que eu não vou ali nele e enfio esses negócios no cu dele, né Não Não é Ai, velho Olha este cara Mano, vai ficar atacando essa porra pra sempre Socorro Socorro Ai Para, para, para Para, para, para Mano, não Eu tenho que fazer alguma coisa, o jogo bugou Ah Tira, 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 tira Nossa 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 Deu o cu Calma, deixa eu voltar só um pouquinho Errou, ruim Porra, velho Porra, velho Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ele caiu para trás Ai, foi muito bom, mano Tô desembolsado Lixo 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 Nossa Meu É meu Agora é meu Tu Tuas laminas Tuas laminas são minhas Esses grandes cruéis lhe dão o poder sobre as almas Percebi Ó Ó Minha nossa Minha nossa Minha nossa, nossa, nossa Nossa Vai, costa ai Meu Deus Meu Deus, ele vai cuspir Ai Cadê o gancho? Nossa senhora, só tava O pó Ele só tá o pó Ele só tá o pó Acho que dá na hora já Nossa Ai Eu tô ganhando todo fudido Meu Deus Nossa Que trem todo fudido Olha só Prova do próprio veneno Tchau 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 provou não, né? tomou tomou no cu segura, segura mas é uma liberta, valeu a pena, mudou caralho, muda o a luzinha você adquiriu alma de áudio, olha, você pode ter habilidade de nadar no rio X, sem se ferir olha, olha, ele muda a tecnologia é muito loucura, né galerinha? salva mano, eu amei, velho, a tecnologia amo calma aí, cai alguma coisa aqui, não foi? o elmo o elmo tem coisa aqui, tem coisa pra pegar não há nada e volta com alma pra atacar seus inimigos não, eu sei eu sei que dá pra mudar isso calma não tem problema, não tem problema, não tem problema, não tem problema, ah tá aí, ó aí, ó mudei tá aí o arqueiro, como é o arqueiro nossa, o arqueiro é bem OP vou ficar com o arqueiro amou amou minha amizinha feliz com a tecnologia e eu amo você vamo namorar vamo namorar vamo namorar a nossa e, calma ah, já peguei tudo nossa ah, meu braço será que eu vou usar isso aqui pra caralho, velho? isso aqui é muito bom mas, talvez, não eu vou pegar as lâminas eu vou usar as lâminas primeiro e depois Estou com três Ups já nas lâminas, manda o outro, sete, oito mil, dá para pegar esse aqui depois, é três mil só Depois eu pego o outro nessa espada, lâmina, oi Kratos, pode ser? Isso significa que o Senhor Hades não rejeita mais? O deus do mundo do inferno está morto Mãe? Hades merece morrer, mesmo que eu pensei que sua morte era impossível Olimpians se desestimam Interessante, eu vou manter isso em mente, Spartan Você precisa a alma de um deus para usar o Gato de Hyperion, Kratos E esse não foi usado por séculos Eu tenho certeza que se derrubou, senão eu iria ver a minha bonita Você sabe, Kratos, eu não sempre era assim, um monstro Eu, em vez, era o mais prático de criação em toda a Olimpia Zeus me rejeitou com meu marido com a bonita Aphrodite Minha mãe, Hera, brilha de meu talento Mas o dia que você matou Ares foi o dia que meu mundo se tornou por mim Aquele dia, Zeus se tornou o fiend que você conhece agora Terceiro de tudo Terceiro de tudo Ele levou minha amada, Pandora Minha razão para viver Eu passei meu tempo aqui, tentando recriar ela Eu falo, novamente e novamente Ela ainda vive, Spartan Eu posso sentir Você Você, Kratos Você pode trazer ela de volta para mim O seu filho não é minha preocupação Mas, certamente, você pode entender Você era um pai também Pegou na ferida Pegou na ferida Salva, salva, salva E agora, para onde eu tenho que me enfiar? Não dá para ir para lá, né? Ah, agora vão ressuscitar RESSUCITA! Como é que eu vou testar? Ai! É bem difícil Bem difícil controlar isso aqui, viu? Na vida Meu Deus Ai! Agora eu não confio mais nisso aqui, não Meu Deus O primeiro outro ali é real, não é malvado? Espero que n Poxa, que demora, né? Agora consegue matar deuses, mas não consegue girar Uma giratória Ah, vou sair daqui agora, né? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Morri Mano, me assustei com os bichos lá na frente, misera Calma, calma Calma, calma Salva, salva Um troféu Não, acho que eu tô louca Não, não... Não, não, acho que eu tô Lembra o seu objetivo, Kratos O talento está nos E a vida Não, ela é a nossa única esperança Entenda isso, Athena Zeus Jesus vai morrer Jesus Cidade de Olímpia. Calma aí. Tinha nada ali atrás. Olha quem é. Safada. Me traiu, me abandonou. Vou te ajudar, vou te ajudar. Mas eu tô na frente dela ali, sofrendo. Vou matar a Gaia. Gratos, eu não quero dizer nada para você. Você foi uma forma para um fim, Gaia. Nada mais. Mas eu devo enfrentar vocês. Os titãs devem levar você, Olímpia. Não! Essa é a minha guerra, não a sua. Mano. Vixi. Caralho. Agora ela perdeu o braço para sempre mesmo. Mano. Se não tivesse me traído, a gente estaria junto. Não é verdade? Mas eu digo a verdade. Eu digo. Eu digo a verdade pra caralho. É um grande de um caralho. Prova o seu valor com a merói e destrua os inimigos que ficarem em seu caminho. Tá bom. Mas se eu puder puxar... Aí. Velho. Mano, não dá pra usar isso. Isso aqui é impossível. Mas se meu pé me for perfeito. Nossa, cachorro não. Cachorro pula em mim, me safode. Caralho. Caralho. Mas é que tá me atrasando. Meu Deus. Ah lá, viu? Mano, cachorro entre mim. Caralho. Caralho. Eu tô apertando o botão errado. Ai. Sai de perto de mim. Não, cara. Porra, velho. Morreu. Ai, eu matei esse aqui com estilo. Olha só. Olha o estilo da mamãe. Olha o estilo da mamãe. Meu Deus, tá doendo. Doro não, meus olhos. Deixa aqui. Recuperei a vida, mas não recuperei minha dignidade, né? Mana. Tudo bem. Tudo bem? Espero que você sejam se divertido. Muito obrigado pelo seu gostei e pela sua inscrição. Até o próximo vídeo. E é isso. Tchau.